A poluição no rio Capibaribe, o chapéu símbolo dos Mangue Boys e discos de Chico Sainz da nação Zumbi e de outros artistas do movimento Mangue Beat. Esses são alguns dos elementos da exposição da Lama ao Caos, no Hall do Cinema da UFPE. Organizada por alunos de cinema e audiovisual da universidade, a mostra faz parte do trabalho de conclusão da disciplina Introdução à Fotografia. A proposta da exposição é a gente fazer uma tríade, a gente começa refletindo sobre Introdução à Fotografia, sobre a importância da fotografia na cultura visual, como é que a fotografia se insere, como é que a gente tem uma relação com a foto. Depois a gente passa para uma instrumentação técnica com aulas práticas demonstrativas sobre o básico da técnica fotográfica, afinal, uma disciplina de Introdução à Fotografia. Então a gente começa a parte prática demonstrativa da disciplina no miolo da disciplina e no final a gente faz uma amostra, ou seja, a gente começa refletindo sobre produtos fotográficos na cultura visual e no final a gente oferece um produto fotográfico que é essa amostra a partir da definição de um tema com o resultado prático da produção de imagens pelos e pelas estudantes. Os alunos escolheram Chico Science e o Movimento Mangue Beach como tema por causa da importância do artista para o Recife e porque Chico nasceu no mês de março. Foi um trabalho de arrecadação de dinheiro para a gente conseguir comprar os materiais, imprimir as fotos. A turma se juntou, a gente fez uma rifa e aí com essa rifa a gente conseguiu comprar todos os materiais, comida, bebida para abertura, imprimir tudo. Foi um trabalho muito legal de saber como monta a exposição, do que é passada a proposta e do Mangue Beach, a gente estudou as letras para ver o que representava. A ideia da exposição não foi somente mostrar o Mangue Beach como um movimento artístico, cultural, mas sobretudo chamar a atenção para os problemas sociais denunciados nas letras das músicas. A partir do álbum da Lama ao Caos, a gente viu a letra das músicas, estudou o movimento Mangue Beach e entendeu que ele tinha muitos sub-temas, né? Dentro disso, a gente dividiu a exposição em natureza, Mangue Beach, caos e desigualdade social. E tecnologia acabou se encaixando dentro da natureza, que a gente buscou fazer esse contraste mesmo entre o urbano e urbanização, entre o natural e o feito pelo ser humano, entre o caos e a natureza. Então, muito disso da cidade, né? A cidade não para. Tudo isso a gente colocou nas nossas fotografias e buscou, vou colocar na nossa montagem também. Um aprendizado também para quem visita a exposição. Já dei uma voltinha por aqui, eu achei muito interessante, muito criativo também. E, querendo ou não, relatando várias pautas sociais que têm que ser trabalhadas. Ali foi a desigualdade, aí já foi poluição. Muito interessante, criativo também. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma